MOLA Sente só essa trena Será que aguenta? Tamos sempre a cruzar Eu começo a imaginar Hum, vamos lá, vamos lá Baby, devagar Muito simples, do Rémi Esse corpo nunca vi Hum, balança, balança Põe as mãos no ar Quero saber teus segredos Sussurrando papo reto Adoro esse teu reflexo Paixão sem amor não tem nexo Fantasias noite e dia Em perfeita melodia Pensava que nunca caía Todo mentira Quando tu diras Essas mentiras me tiram A gente só cruza Mas nunca falamos Apenas só olhamos Mas hoje não dá Quero só dizer Que quero conhecer Fala no ouvido Leva-te-avoua Tu disseste Me leva-avoua Tu disseste Me leva-me leva-me leva-avoua Mexe, mexe, mexe Teu corpo perfumado 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 Fuma só uma verdinha Aquecemos logo o clima Fantasias, noite e dia Coisas que não vou esquecer Quando tiras as medidas Eu me pego em você A gente só cruza Mas nunca falamos Apenas só olhamos Mas hoje não dá Quero só dizer Te quero conhecer Fala no ouvido Leva-te-avoua Tu disseste Me leva-avoua Tu disseste Me leva-me leva-me leva-avoua I need to get you to the mirror here Thank you That was amazing, honestly Think of yourself as well This is the one in there Thanks guys Thank you She's the manager Thank you for the opportunity Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you